Palma da mão Palma da mão Palma da mão Pega essa cabeça Abre o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora 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 Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se foi o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora E aí Se mora para chegar Ao som do paneiro você vai cantar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Abre o pé e manda a pé Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza 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 Para o pé e para o pé Faz essa tristeza embora Basta acreditar no novo dia para Sua hora vai chegar Vai lá, ori de mina Coração, de vez de sina Duas no mais Pura rocina Jai Din nou bufta-n atac, o centrare, ademar Deschide scorul Centrare foarte bună A sărit acolo fals accente E Ademar l-a învins pe Rohetsky Minutul 33 Este 1-0 Pentru Buftea É o futebol da solidariedade Olha o Ademarzinho Ele quer fazer mais um Ademarzinho, bomba, que golaço Goal Ademarzinho Un golaço Para fechar com chave de ouro Para premiar O belo futebol de Ademarzinho Que pancada Ademarzinho surpreende Serginho E marca um golaço Deixando tudo igual novamente Ademarzinho 3-3 Bandinho de novo Em jogada individual Faz o quarto gol Para os amigos Do Ademarzinho Bandinho Aplausos Aplausos Aplausos